Bem pessoal, aqui em São Paulo o governo já anunciou que para a volta às aulas será obrigatório a vacina de Covid. Então já é um fato aqui, as aulas já estão voltando, os colégios vão cobrar. Lembrando, a gente sempre aconteceu no Brasil, isso não é só de Covid, é a necessidade das escolas com a obrigatoriedade e tem dias com o calendário vacinal. Muitas dessas vacinas, assim como a Covid, são de doenças infectocontagiosas. Então, polio, sarampo, rubeu. Se você tem uma criança não vacinada na escola, você tem o risco de levar a infecção para outras crianças. Então, nessa mesma lógica, o governo de São Paulo fez uma portaria balizando isso. Então, a regra aqui já está valendo. Então, muito provavelmente que eles anunciaram que vai ser cobrado aos pais a carteira de vacinação da criança, conferido se a criança está com vacinação em dia para a Covid. Se ela não tiver, vai ser comunicado ao conselho tutelar que vai fazer essa avaliação conjunta. Porque, obviamente, não tem interesse de se prejudicar a criança, nem no aspecto escolar, mas também não se pode prejudicar a criança no aspecto do risco de ela pegar a Covid e morrer. E levar a Covid para outras crianças. Já que quem está vacinado tem uma proteção muito grande para a chance de você pegar. Tem alguns trabalhos norte-americanos colocando até cinco vezes a chance de alguém que está não vacinado levar a infecção para outras crianças. Muito grande. No caso das crianças, mesmo com máscara, todas as medidas, a gente sabe que elas têm muito contato, têm um risco maior de estar levando a infecção. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Obrigado.